A Organização da Naturaleza tem a sua própria lei que não se cria de conseguir um celular, não tem a própria Nature Fitex que não está cobrado, mas, dois ou três anos passaram em Risa e Saque, enormemente turistas não pagam isso aqui, pois a Organização da Naturaleza é, no caso de que foral, a Estinapa está tendo o suficiente roupa para manejar a área para manejar a área, mas também a mão. Claro, o trabalho em si é parte também da com a Organização da Naturaleza, a Organização da Naturaleza e da outra B.A.R.I., tem um dólar para ajudar a mercadear na propriedade também, mas também permite que o que o B.A. não tenha interesse agora aqui, junto com o TCB, tem cooperação também com a Organização da Naturaleza e da outra B.A.R.I. que o B.A.R.I. é mais, o turista conhece o que para vir no B.A.R.I., pois não tem todos os detalhes, com a repercussão da B.A.R.A. e a área turística, para o segundo homem, você também tem uma boa cooperação, que é a Organização da Naturaleza e da outra B.A.R.I. que é parte da Naturaleza e da outra B.A.R.I. está tendo, na minha humilde opinião, o suficiente sem for a Nature Fitex que não está cobrado. Então, vamos lá.